Vem, vem, vem com nós A gente foi cair na barra, fez garrafa de vinho Ficou mal intencionada, falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu, quando fui procurar com outro cara Ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o quêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o quêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando eu se estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na fá Três garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o quêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece o quêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo Vila primeira vez aqui em Amaragina Cachoeira do Alimoso Diretamente de Carpina para toda a região E vem chegando mais um sucesso ao vivão Puxa, menino Celso, Douglas, teclados ao vivão, meu filho Só enchendo, derramando Vem, vem, vem com nós E a Amaragina dá sim Vem, vem, vem Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento é perdente Que insiste em bagunçar com minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no casete Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você faça mais um favor Que ainda não me chame de meu negro Que ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Que ainda não me chame de meu negro Que ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido Passa embora, menino Só enchendo, derramando Se é o Silvio Douglas, teclados Alvivão É bom demais, Jumbo Vem, vem, vem com nós E amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento é pendente Quem insiste em bagunçar com minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Faça mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Vai enxergo, vai derramando Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Celso, Douglas, Teclado, Zalvivão, meu filho Vai trabalhando, vai enchendo Derramando esse menino Agradecendo mais uma vez A todos que fazem a Cachoeira do Animoso Aqui em Amaragi Ao nosso amigo Júnior Ao pessoal aí E o sucesso não para Vem assim Vem, vem, vem com nós Celso, Douglas, Teclado Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite está fria Tu tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque cê está afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o Elcio apagou a luz Aí eu disse assim Eu te agarrei Novinha, pode pá Te contestei Novinha, pode pá Eu te beijei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha, pode pá Te beijei Novinha, pode pá Te contestei Novinha 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 Vai trabalhando, vai enchendo Arramando esse menino Porque aqui é os todos os teclados Ao vivão É bom demais Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Plaga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou cair porque a noite está fria Se tá sozinha Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz brininho porque cê está afim Já tô chapado Qual é a tua Que me falou Foi o seu olhar Quando o Elcinho Apagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Pode pá Te beijei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá Te beijei Novinha Pode pá Te conquistei Novinha Novinha Vem, vem, vem com nós Esse menino, esse é o senhor, esse é clássico Alvivão, meu filho Vem, vem, vem com nós Esse é o senhor, esse é o senhor, esse é clássico Alvivão Alvivão Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todos se desesperam A gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Enrola o choro E apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar E apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O restado é mais amor e menos um ouro Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor à noite no lugar Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos um ouro Vai trabalhando pra gente E derramando esse mim Se é o senhor, esse é clássico Alvivão Alvivão Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Que a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Limpa esse rosto E engola o choro E apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O restado é mais amor e menos um ouro Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor à noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos um ouro Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no final das contas O restado é mais amor e menos um ouro Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor à noite toda E para logo com essa briga boba Com mais amor e menos um ouro É bom demais, Jum! Vai trabalhando, vai enchendo, derramando esse menino E o Celso Douglas e os teclados Ao vivão! Puxa, meu filho! Vem, vem, vem com nós! Só enchendo, derramando esse menino É bom demais, Jum! Ao vivão! Abre o jogo, acabou Caguei esconder esse falso amor E eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Doido do meu lado, fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça de amor? Oh, parabéns pra você Que fez eu entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que fez eu entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Ao vivão Vai trabalhando Vai enchendo e derramando Esse menino Celso Douglas e os teclados Ao vivão Simbora, Dudu E sair dançando em base Simbora! Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei E o coração logo se machucou Doido do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa faça De amor? Oh, parabéns pra você Que fez eu entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Oh, parabéns pra você Que fez eu entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso É bom demais, Ju! Vai encher, vai derramando Esse menino Celso Douglas e os teclados Oh, simbora! Vem, 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 vem com nós Só encher e derramando Esse menino Oh, simbora! Celso Douglas e os teclados É como um sol Seu águas quente É meu lençol O tempo aqui não passa Sem você Goste o que gostar Eu te espero Enquanto te encontrar Só quero Paz a vida inteira Pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Quero sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você sente Ao me ter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo é quem vai dizer Nosso chameguê é bom demais Adora amor Como a gente faz Você é especial Amor virou carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor pede bis O planeta morre sem raiz O bom é mesmo Amar e ser feliz Oh, simbora! Celso Douglas ao vivo Vem, vem, vem com nós Acabou demais, Ju! Vejo a gente como o sol Seu águas quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Busque o que gostar e eu te espero E quando eu te contar Só quero Paz e a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você Sinta ao me inter Também sinto amor Como você E o resto Só o tempo é quem vai dizer Nosso chameguê é bom demais Adora amor Como a gente faz Você é especial Amor virou carnaval Com você É nota 10 Tem igual Se quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô com você Nosso amor pede bis O planeta morre sem raiz O bom é mesmo Amar e ser feliz Vem, vem, vem com nós Só enxeram e derramam Celso, Douglas, Teclas, Alves Vem, vai, em Amarajim Meu filho É bom demais Oh, filho Mandar uma alusão aqui É o pessoal da Gotenga A Andrea, Alex Rapazes, esse junho Dança demais Eita, o menino é bom Simbora Celso, Douglas Este é clássico que chama Alves Alves Vem, vem, vem assim Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesia não existia nada E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E com teu desespero Eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vem, vem, vem com nós Vai trabalhando, vai enchendo e derramando Esse menino Celso, Douglas, teclados Alves, Ivan Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesia não existia nada E tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Enquanto eu desespero Eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É bom demais, João! É bom demais, João! É bom demais, João! É bom demais, João! Vem, vem, vem com nós Só enxerga e derramando Celso, tudo é esse teclado Ó o Ivan! Veja minha boca, eu me traigo tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história linda, mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher no meu se ficar sofrer Escuta que eu vou te dizer Você batia mal, tratava e eu faço o que ela quer fazer É bom demais, João! Chora não, bebê! Chora não, bebê! Veja minha boca, eu me traigo tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história linda, mas é caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher no meu se ficar sofrer Escuta que eu vou te dizer Você batia mal, tratava e eu faço o que ela quer fazer Célcio, todos os teclados Ao vivão, meu filho Só encher e derramar Célcio, todos os teclados Ao vivão Recordando o fundo do baú Assim, meu filho Vem, vem, vem com nós Nessa vida tudo passa Continua a esperar Por alguém que ainda queira Um amor que eu tenho pra dar Minha história resumo É como tantas outras Gente jovem como eu É bom demais, Júnior Sim, agora é legal Só enchendo e arrumando Tudo fiz pra que um dia Pudesse muito amor te dar Mas você com essas afamas Parte sem me avisar Minha história resumo Minha história resumo É como tantas outras Gente jovem como eu Gente jovem como eu Gente jovem como eu Como eu Como eu Tudo fiz pra que um dia Pudesse muito amor lhe dar Mas você com essa Mas você com essas afamas Mas você com essas afamas Parte sem me avisar E minha história resumo É como tantas outras Gente jovem como eu Gente jovem como eu Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou E ela errou Quando o beijo dela não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é ser você E ela quase ficou Entre você e eu Mas disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Vem, vem, vem com nós Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou E ela errou Quando o beijo dela não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela não é ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele O menino dança demais, rapaz Ao vivo Em que ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar Esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça Maraxi canta assim Vem, 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 vem Toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Com meu peito Com meu peito Guardar esse amor Que tenho aqui Que tenho aqui Me fala E esse dia E esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça E não só amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Só oi Com meu peito Gritando Te amo Toda vez que você me disser Toda vez que você me disser Eu só vou responder Só oi Com meu peito Gritando Te amo É bom demais Jum Simbora Negão Celso Douglas Teclados ao vivo Em Amaragi Negão Simbora Vai trabalhando Vai enchendo E lavando É esse menino É bom demais Jum E ela me fez Concar um carro Logo que eu amava O meu cavalo E ela me fez Vender meu carro Camória No condomínio Fechado Me deu um tênis De presente Falou que a botina Não combina Mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei que o coração Sente Vá pro inverno Com seu amor Deixar de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar já Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser pião Ouvir modão Meu violão Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forro Ouvir modão Não deixe não Não deixe não Vem, vem Vem E essa daí faz Especialmente Para o nosso amigo Júnior e sua esposa É bom demais Ela me fez Comprar o carro Logo que eu amava O meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra mora No condomínio Fechado Me deu um tênis De presente Falou que a putina Não combina mais Com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei que o coração Sente Vá pro inferno Um com seu amor Deixar de ser peão Ouvir modão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Causa gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forro Ouvir modão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Causa gel Com Deus do céu Não deixe não Não deixe não Vem, vem, negão Só enxerga É arrumar Céu, sudor Pesão, vivão Alvo, vem, fome E essa daqui vai especialmente Para o pessoal da Cachoeira de Moço Alô, Júnior Alô, Paulo Alô, Priscila Alô, Tiago Aquilo é o Cação É o sudor Esse é claro Salve Alvo, sim Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu rio pra mim E pra piorar Tá tocando Modão Que arrastar O chifre no asfalto Tô tentando esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Do querozene Tô beijando esse copa Caçando as garrafas Solidão é companheira Nesse escafaca E quando cê não volta Tô largado a escaçar Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou fechando esse copa Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse escafaca E quando cê não volta Eu tô largado a escaçar Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando eu subiu alto Aí deu rei pra mim E pra piorar Tá tocando um maldão que arrasta o chip no assalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a paga Enquanto cê não volta, eu tô largada a escraçar Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a paga Enquanto cê não volta, eu tô largada a escraçar Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vai trabalhando a enchente, arrumando esse fim Isso aqui é o Sidon, meus teclados, ao vivo e vamos, meu filho Isso aqui é o Sidon, meus teclados, ao vivo e vamos, meu filho Vou dar uma alusão pro pessoal de Primavera aí, marcando presença Só enxerga e derrama Enfim até o espelho eu ensaiei, uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando sua mão, o sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se existiu ou não, mas se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra, deixa ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, deixa ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou atrás Efeito é o espelho eu ensaiei, uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando minha mão, o sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se existiu ou não, mas se tornaram sim Deixa sua mãe virar minha sogra, deixa ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, deixa ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu vou atrás Vai trabalhando, vai enchendo, ela manda esse menino Celso Douglas, teclado, salve, vamos Quero aqui agradecer ao nosso amigo Júnior pelo convite ao pessoal da Cachoeira Anonimoso Essa galera massa de Amaragi, ao DS Estonorização, aí fez um som massa Som gostoso, a galera brincando na paz, vamos fazer a nossa saideira Valeu Júnior, se bora! Me confundi, velho, movimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Tu vai sentar, tu vai quicar e vai descendo de uma vez, de uma vez E esse rique é chiclete e não atualmente vai ficar Sento, 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 quico e devagar Sento, 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 quico e devagar Não precisa exagerar, muito menos empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sinistro e eu ensino a quitar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A quicar e rebolar, a quicar e rebolar Ele vai sim, rapaz! Vem! Estama só de peixe, pijão Céu, cintura, cintura, salvo e vão Vem, vem, vem assim Envolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Tu vai sentar, tu vai quitar e vai descendo de uma vez, de uma vez E assim, e a chiclete no outro a mente vai ficar Sento, 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 sent A descer, a subir, a quicara e rebola A quicara e rebola A quicara e rebola Vem, 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 vai encher, derramar, meu filho Salve, o Douglas, o Teclas, o Alvivão, meu filho Valeu, 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 Amaragi Obrigado, pessoal da Cachoeira do Moço Valeu pelo convite Brasil Agradecendo mais uma vez a todos que fazem a Cachoeira do Moço Aqui em Amaragi, ao nosso amigo Júnior, ao pessoal aí E o sucesso não para, vem assim Obrigadão, galera, obrigadão, pessoal da Cachoeira do Moço Pessoal de Amaragi, obrigadão pelo convite É bom demais, Júnior Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite está fria Tu tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz brinquinho porque cê está afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o Elcio apagou a luz Aí eu disse assim Eu te agarrei, novinha, pode pá Te contestei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Te beijei, novinha, pode pá Te contestei, novinha, novinha, novinha Vai trabalhando, vai enxergar, amando esse menino Porque aqui é os todos os teclados Ao vivão, é bom demais Obrigadão, pessoal do DS, sonorização Valeu, amigão, aqui no caçã Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou cair porque a noite está fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz bidinho porque cê está afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar Quando eu se apago a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha, novinha A luzão é o nosso amigo Jô, né? Tá dizendo sua esposa, Marcano Cazé Valeu pela força, meu filho Valeu, Amarajim, valeu Jô E aí 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 E aí